E aí meninas, tudo bem? Hoje vamos fazer uma coisa bem diferente. Vou mostrar pra vocês como se faz uma saia com uma camisa. Uma coisa, nossa, muito fácil, muito legal de fazer. Achei o máximo, não tinha experimentado fazer isso ainda e hoje tentei conseguir, achei muito legal. Vou mostrar pra vocês. Pega uma camisa, qual camisa você tiver, a minha não tá ajudando muito. Mas é a única que eu tenho aqui. Uma camisa maior de preferência, que fique mais larguinha pra você, senão não vai dar certo pra fazer. De preferência mais curta também, tá? Quanto mais comprida a camisa, mais comprida vai ficar a saia. Essa aqui vai ficar um pouquinho comprida pra mim, mas não tem problema. Então vamos lá. Tô aqui, quase pelada. Botei um shortinho por baixo, claro. Então vamos começar. Pega a camisa, passa aqui e vai começar a fechar ela aqui embaixo pelos botões, como se fosse fechar a camisa bem normal, tá? Olha, eu vou começar a fechar aqui. Vou fechar uns quatro botões, eu acho. Vou ajeitando ela. Fechar mais um aqui. Vai fechando o quanto dá, tá? Olha, fechei aqui. Fechadinho, eu vou pegar a manga dela. Aqui atrás vou ajeitar a manga, olha. Puxar até que fique bem ajeitadinha. É só você ir ajeitando, olha. Estica a manga pra frente e ajeita aqui atrás. Deixa bem bonitinho. Ajeita aqui na frente e faz um nozinho. Ajeita mais um pouquinho. Vou botar minha blusa por dentro aqui. O look fica bem legal com blusinha branquinha, soltinha. Vou apertar aqui, quanto dá. E agora, você faz o que quiser. Se quiser deixar soltinho, deixa. Eu prefiro fazer um lacinho. Vou fazer o lacinho. Ajeitar ele. Minha camisa não tá ajudando muito. Vocês escolhem aí a que ficar mais bonitinha. Agora eu só dou uma ajeitadinha. Subo ela o quanto eu quero. Prontinho. Vou dar uma olhadinha aqui agora. Olha só que bonitinho. Muito fácil de fazer, né? O que acharam? Vou tentar fazer em casa, né? Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Beijinho.